A Pedemach era um deus guerreiro adorado pelos povos meroíticos que habitavam a região da Núbia, situada no vale do rio Nilo, que atualmente é partilhada pelo Egito e pelo Sudão. Considerado um deus da guerra, ele era representado de diversas formas, geralmente como um homem com cabeça de leão. Outras representações incluem a de um leão com três cabeças e quatro braços humanos e a de uma serpente com cabeça de leão, saindo do interior de uma flor de lótus.